Vereadores se reuniram nesta quarta-feira para mais um plenário virtual. Novamente, eles votaram projetos relacionados à crise provocada pelo coronavírus. Os vereadores dispensaram a leitura da redação final do projeto que cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19. Esse fundo é de uso exclusivo da Autoridade Sanitária do Rio de Janeiro e pode ser usado para pesquisas desenvolvidas por instituições públicas para produção de equipamentos, medicamentos e de testes. Também foi dispensada a leitura do projeto da Prefeitura que desvincula receitas do Tesouro Municipal. Vereadores aprovaram, em primeira e segunda discussão, projeto assinado por muitos parlamentares que reconhece o estado de calamidade que a cidade se encontra. O ministro Alexandre Moraes disse claramente, quase que determinou, além do governo federal e dos estadosuais, os municípios precisam, com urgência, decretar estado de calamidade pública na instância que for, dado a gravidade do momento. O governo federal decretou, através do presidente da República, Jair Bolsonaro, decretou o estado de calamidade, o Senado aprovou, São Paulo, que é a cidade mais atingida, também o fez, a Câmara aprovou. E nós estamos fazendo aqui um ato que talvez deveria ser de iniciativa do prefeito, mas estamos fazendo porque entendemos a necessidade da cidade nesse momento e do povo carioca em ter ações da Prefeitura executadas de forma mais rápida. Nesse momento de exceção, o vício de iniciativa não deve ser considerado em nenhum projeto que a gente colocar em pauta durante essas sessões extraordinárias. Eu acho que, se a Câmara conseguir, em algum tema, ser mais veloz do que o prefeito, produzir algo que ajude depois, que depois o prefeito receba a lei e considere que foi auxiliado pela Câmara, não vete, não faça argüição da inconstitucionalidade, está sanado, na minha opinião, o vício de iniciativa porque foi sancionado pelo prefeito. Eu não conversei com o prefeito Marcelo Quevela a esse respeito, mas eu tenho certeza que ele é sensível ao assunto, tem demonstrado que obedece à orientação técnica científica através da sua Secretaria de Saúde, não tem descumprido as regras, é preocupado com o que está acontecendo, está se expondo porque está nas ruas, está visitando as escolas, visitando os hospitais para poder ver o que está acontecendo e o trabalho tenho consumido durante 24 horas do seu dia. Então, tenho certeza que essa sinalização da Câmara demonstra a preocupação dessa Casa de Leis com o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no mundo todo, mas de nossa responsabilidade na cidade do Rio de Janeiro. O projeto está afrontando diretamente letra da Constituição e da lei orgânica do município. Quando a gente olha para a lei orgânica, por exemplo, no artigo 107, ele é expresso, o inciso 22, ele diz que compete privativamente ao prefeito decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem. E aí eu não estou discorrendo aqui acerca da pertinência ou não da decretação de calamidade. A gente vive sim em cenário de crise, mas não é porque a gente está em cenário de crise que a gente pode rasgar a institucionalidade que existe no país. O que nós votamos até agora foi a questão da alteração, da possibilidade de alteração da carga horária da guarda municipal, a própria questão do fundo municipal, tudo se refere ao estado de calamidade. Se o estado de calamidade foi impendido pelo Supremo, pelo ministro Alexandre Moraes, como sendo de necessidade de aprovação pelos entes federados. E o prefeito, seja por motivos de dificuldade, está aí nas ruas, trabalhando, eu nesse momento quero estar ao máximo, está fazendo críticas de qualquer natureza, não fez ainda, eu acho que vale a pena a Câmara adotar como posição, como postura, a aprovação desse projeto. Outros dois projetos foram discutidos. O primeiro, também assinado por diversos vereadores, amplia o programa Cartão Família Carioca durante estado de calamidade pública. Ele foi aprovado em primeira discussão. A ideia básica é que a renda mínima é uma condição fundamental para que os trabalhadores possam cumprir o isolamento social, que é, de acordo com grande parte, com a grande maioria dos especialistas, nesse momento, a melhor forma de combater a pandemia do Covid-19. E a gente tem, de fato, exatamente esse problema, já identificado, já dito por uma série de especialistas e já discutido por nós aqui, de que é muito difícil para aqueles trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, para os trabalhadores informais, para aqueles trabalhadores que não têm nenhum contrato formal de trabalho, manterem sua renda ou poderem ficar em casa, já que a fonte da sua renda vai cessar na medida em que eles se isolam em casa. Antes da sessão se iniciar, eu conversei com o líder do PSOL, o vereador Tarcísio Mota, e acertamos que a nossa emenda seria apresentada na segunda discussão. Agora, o vereador Jarin apresentou também a sua opinião, mostrando que, do ponto de vista de espírito público, a nossa emenda é importante. Então, nós temos aí, tanto o autor do projeto, como o autor de uma das emendas, é um opinamento favorável, que basta a gente fazer pequenas correções. Como tem, portanto, elevado espírito público, eu quero retirar de hoje, boto a nossa emenda na segunda discussão, mas com o compromisso de ela ser discutida amplamente, aperfeiçoada, para que a gente possa atender a população tão sofrida. Esse projeto não é apenas para o coronavírus, o tempo do coronavírus. É um projeto que tem que se perpetuar. O terceiro é de autoria do vereador Marcelo Siciliano e dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades das escolas particulares durante o plano de contingência da Covid-19. Ele foi adiado por uma sessão. O adiamento está aprovado, a matéria retornará. Pela ordem, presidente. A gente tem as despesas de conta de luz, de telefone. A passagem dos professores. A gente tem o aluguel, que quem não é dono da escola, do imóvel, com certeza vai negociar com o proprietário. Todos estão fazendo isso. Todos os alugueis estão reduzidos em 50%. Então, é um sacrifício que todos estão fazendo. A alimentação dos professores na escola, a alimentação dos alunos, os lanches, os extras e assim vai. Então, a última coisa que vai ser tocada, que eu tenho certeza, é o salário dos professores. A próxima sessão virtual está marcada para sexta-feira, dia 3, às 4 horas da tarde.